Resolução do problema de número 17. Veja aqui comigo o texto do enunciado desse problema. O paralelopípedo de altura 4 metros e base ABCD quadrada de lado 2 metros está disposto com mostra figura abaixo. A região pintada de cinza é o espaço interno do paralelopípedo que está com água. Qual é o volume dessa água? Vamos fazer então aqui algumas anotações para poder ir depois para o GeoGebra e resolver o GeoGebra. Bom, eu estou com a minha caneta aqui. A primeira coisa que eu noto é que aqui é a inclinação de 30 graus. Então, quer dizer que aqui eu posso marcar um ângulo de 90 graus. Então, vou marcar aqui esse ângulo de 90 graus. Se aqui tem 90 graus, você concorda comigo que aqui vai ter 60. Então, vou até marcar aqui fora para poder ficar visível. 60 graus. Então, eu consigo... Essa mesma inclinação que está aqui, ela também está aqui. Então, eu vou marcar este ângulo aqui. Vou fazer uma marcação aqui. Nós sabemos que aqui é 90 e aqui é 60. Então, quer dizer que aqui é 30 graus. E aqui nós sabemos que é 60. Então, eu quero descobrir a medida X daqui e a medida Y daqui. Então, essa medida aqui é Y e essa aqui é X. Então, a gente faz facilmente isso aí utilizando trigonometria. Por quê? Porque também eu sei que se aqui mede 1... Bom, aqui também vai ter que medir 1, necessariamente. Ok? E agora, então, eu vou para o GeoGebra. E aqui no GeoGebra, eu vou estabelecer duas equações. Equação 1 vai ser, então, o quê? Se eu quero descobrir X aqui, então, eu posso fazer o seguinte. Eu digo que X... Eu digo que o cosseno, não é um seno. O seno de um ângulo alfa, que é 60 graus. E eu vou colocar aqui, então, 60 graus. O seno de 60 graus é igual o quê? A 1 sobre X. Se eu coloco a enter, olha lá. Já tenho, na equação 1, o valor de X. Certo? Equação 2, dois pontos iguais, né? Eu vou calcular o quê? O seno de 30 graus. Então, eu digo o seguinte. O seno de 30 graus... E pego aqui o símbolo de grau... Estou me referindo a essa parte aqui, né? O seno de 30 graus é igual ao quê? Cateto oposto, 1 sobre Y. Certo? E aí está. Bom, então, eu posso resolver... Resolver a equação 1. Resolver a equação 1. Vou colocar só a equação 1 sem variável. Vê o que acontece. Eu só tenho uma variável e ele sabe que é para resolver em X. Vou resolver também a equação 2. Está lá. O Y igual a 2. Bom, com isso, então, eu consigo calcular o quê? Vou inverter minha tela aqui. Com isso, consigo calcular, então, a área desse triângulo aqui. Base vezes altura, dividido por 2. E aí, eu multiplico por quanto para ter o volume? Pela altura aqui, que vai ser 2. Por quê? Porque, segundo o enunciado, esse paralelo tem base de 42 metros. Então, quer dizer que daqui até aqui são 2 metros. Então, eu volto aqui para o GeoGebra e vou colocar isso. Então, aqui no GeoGebra eu faço o seguinte. Eu vou pegar, então, o lado direito do elemento que está na lista da linha 3, o elemento 1. E vou fazer a mesma coisa aqui, vou dar um ctrl-c, vou multiplicar pelo lado direito do elemento que está na lista 4. Se eu der entre aqui, a gente já tem uma explicação, certo? Só que isso daqui, eu teria que fazer o quê? Dividir por 2, para ter a área do triângulo. E pegar tudo isso ainda e multiplicar pelo quê? Por 2, para ter o volume. Então, o volume é igual, dois pontos iguais, é 4 vezes tudo isso. E aí, então, eu dou entre aqui, o volume é igual... Opa, 4 não. A altura é 2, então é 2 vezes isso. Então, fica o volume igual a 4 terços de raiz de 3. E assim, a gente resolve o enunciado 17 utilizando apenas a janela do CAST do GeoGebra após ter realizado aqui algumas anotações aqui no nosso problema.